Nessa dança de lua Nessa dança de lua A gente se encaixa Aqui Nessa corda bamba No meio do nada Pra você ver A gente se embola A gente se monta A gente se faz de conta Que foi feito um pra um Nessa dança de lua A gente se encaixa Aqui Nessa corda bamba No meio do nada Pra você ver A gente se embola A gente se monta A gente se faz de conta Que foi feito um pra um De dois